Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui trazendo a instalação que o Vilani trazendo, tem esse aqui ó Como instalar Sony Vegas 8 Então vamos extrair aqui Clica o Carlos Tutu Se você quiser, você dá o password do Wehar Carlos Tutu, entendeu? Então vamos primeiro instalar Sony Vegas 8.0 A Sim Estamos em Sony Vegas Movie Studio 8 Então vamos instalar Então, quem como se fizeram, você dá Pessoal, você dá o download embaixo da descrição do YouTube, entendeu? Você siga, dá a senha do Wehar Carlos Tutu, entendeu? Entendeu pessoal? Então clica Nest Ele é Nest novamente Nest novamente É instalar o atalho da área de trabalho Está registrando modulos Pronto, Sony Vegas 8.0 está instalado Clica Finish Agora é o segundo, clica Caging Segundo Caging Então vamos lá Clica Vegas 8.0 Apenas o Sony Vegas 8.0 Apenas o Sony Vegas 8.0 Até o jogo E não é O Sony Vegas 8.0 Apenas o Sony Vegas 8.0 Finalmente, o peixe está sucesso, agora é o primeiro seriado. Aplica de ativação, de autenticação, de ponto. Então vamos concluir. Pronto. Está craqueado o Vegas Move Studio. Está craqueado o Sony Vegas 8.0. Então, dá um download de descrição aí, viu galera? E dá uma senha do WinRAR, pessoal. Carlos Toto, entendeu pessoal? Carlos Toto. Está iniciando o Vegas Move Studio, o Vegas 8.0. Está em aqui 32 bits. Está pronto. Então pessoal, deixe seu gostei, viu? Um momento. Está incompleto desse o Sony Vegas 8.0. Então, obrigado para instalar. Então, obrigado. Tchau. 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 Tchau.